Você não sabe mesmo quando parar. Conseguiremos uma boa grana pela Rebecca Michelson. É, eu acho que sim. Mas se o Marcel a quer segura, eu a manterei em segurança. Bom, acho que ele não vai poder cuidar de ninguém, já que ele está indisposto. Mas para ser justo, você também não vai. Bem-vinda de volta. Cole, já chega. Será que a gente pode sair logo dessa cidade imunda? Tchau. Tchau.